E se eu ficar mudo faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Te espero A mãe do sucesso é um mundo particular Solos dignos vão me conquistar Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retroque total Vou transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá no assinado Cada um por si você põe mais nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Isso é pegada de rock O que você precisa é de um retroque total Vou transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá no assinado Cada um por si você põe mais nada Oh, eu quero você como eu quero Coração apaixonado Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Oh, eu quero você como eu quero